Foi lendo o caderno de empregos do Estadão que encontrei este cargo de diretor. Mudar de emprego foi uma das decisões importantes que eu tomei na vida. E uma oportunidade dessas eu só poderia mesmo encontrar no caderno de empregos do Estadão. Foi assim que eu consegui fazer a minha vida melhor. Caderno de empregos do Estadão. Para quem precisa de emprego ou não.